Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? T-Nex Gameplays, tamo de volta no nosso jogo da nossa série Vida Policial pessoal E o nome do jogo ai né, como sempre me pedem, é Enforce Policy Crime Action pessoal E hoje a gente vamos estar fazendo um patrulhamento ai com as novas leituras Eu andei lendo nos comentários que vocês estiveram mandando, que eu pedi para escolher a viatura número 7 Ficou em primeiro lugar, em segundo eu acho que ficou a 4, pelo que não me engano Então hoje a gente vai com a 7, beleza? Também pessoal, vou estar fazendo um lance diferente aqui para vocês Vou estar mandando salve para todos que comentaram no último vídeo O último vídeo foi o que saiu com o título Polícia de São Paulo, Incursão em Favela Foi o último vídeo que foi postado ai no canal Foi postado na sexta-feira, saiu dois vídeos na sexta-feira Mas eu vou estar mandando um salve ai para quem comentou nesse último né Que foi esse vídeo que eu citei agora Então um salve ai para o Jonathan Araújo Um salve ai para o Ricardo Carvalho Um salve para o Dayan Fiene Salve para o Isaac NM Deixa eu ver aqui quem mais Um salve ai para o Soldado Marques Deixa eu vendo aqui Um salve para o Hunter Um salve também para o Nidia Fontes Eu acho que é assim Um salve para o Off Games, que é meu parceiro Um salve para o Shinora Play, que também é meu parceiro Um salve ai para o Raul Eduardo Um salve para o Gameplay Go Um salve também para o Kaique Mota Um salve para o WLB Um salve também para o Nathan Castro Comentou like, esse caveirão top Muda até de cor É isso ai Um salve para o Rafael PM Mods Games Meu parceiro ai que a gente faz autos patrulhamento no Moda Online Também vou aproveitar e mandar um salve ai para os manos Renan Mariano Um salve ai para o Vitor Hugo, que é o Turugo Um salve ai para o G Gamer, que também voltou a jogar ai com a gente Ficamos muito felizes com isso Então pessoal, é isso ai Então o salve vai saindo para quem é fiel do inscrito ai mesmo E está acompanhando todos os vídeos que eu for gravar a partir de hoje Lembrando, tem vários vídeos Normalmente vai sair mais na série Vida Policial Que é onde eu mais consigo estar falando com vocês É onde vai sair mais, beleza? Então os outros, tem muitos vídeos já gravados em GTA 4 Então eu tenho que eliminar eles para mim começar a gravar outros, beleza? É... Então vamos começar aqui Vamos primeiro já comer um lanche Estabilizar aqui Agora são 7 horas da manhã Tomar um banho Vamos tomar um banho E então pessoal, o salve vai saindo assim Quem comentar nos últimos vídeos, que nem toda segunda sai do Enforce É... Da nossa série Vida Policial Então, todo mundo que comentar nesse vídeo Que vai estar saindo, que eu gravei aqui agora, né? Que vocês estão assistindo Eu vou estar mandando um salve Claro Não, o certo é vocês comentarem no de sexta, né? Porque é o último vídeo que sai na semana Então vocês estejam comentando nele Que a gente vamos Estar mandando um salve, beleza? Toda sexta, então vocês, quem comentar Vai estar ganhando um salve A gente vai patrulhar pela área do centro Eu já dei uma esquecida como é o jogo Esperando que vai ter uma novidade Vocês vão ver essa novidade aqui agora Eu andei mexendo um pouco nesse jogo E... Bom, eu acho que vocês já viram a pontinha, né? E eu e um amigo meu, Apolo aí Um salve para o Apolo também Nós conseguimos fazer isso nas viaturas do jogo, pessoal Não está todas prontas Normalmente esse lado aqui de uma viatura lá Sempre buga Então, claro, não está 100% Mas olha, já ficou top, velho Eu não sei se é daqui a viatura 7 A gente vai montar indo até o DP Eu troquei o luminoso ali na frente E tal, para ficar mais parecido com a real Vocês vão estar podendo ver Olha lá, coloquei vermelhinho tudo Então quer dizer, ficou da hora, velho Ficou interessante Vamos ver, realiza o bloqueio nas ruas ou estradas Verifique por problemas nos veículos Beleza Primeiro a gente vai montar indo lá no DP E vou estar colocando a viatura selecionada Que foi a 7 Bom, eu acho que a 7ª viatura ganhou por 1 voto aí É... Então, né? Nada mais justo do que eu gravar com elas Eu prometi, então... Vamos lá Aí vocês já vão estar vendo também Qual que é as... As 9ª viatura Esse jogo só presta para chover também, velho Nunca vi isso daí, bicho Pensa num jogo bom para chuva É esse daqui Então vamos lá Estilo visual não É... Modelo de veículo O 7 Ó O 7 é esse carrinho Aí Aqui eu vou mostrar mais ou menos para vocês Não lembro qual que é a blazer que eu fiz Isso daqui, ó A gente vai transformar tudo em RP Aí Dá nada, velho Não dá nada Ó Polícia Federal Deixa eu ver Dá para mudar a cor aqui Tá aparecendo aqui Essa lateral que eu disse para vocês Que ela sempre buga Vou voltar É a 7 que a gente vai Mas só vou mostrar aqui o estilo visual dela Rota E força tática Pode ver que sempre buga essa lateral A lateral de lá fica perfeitinha Mas a daqui sempre buga Então a gente vai com essa viatura aqui A 7 Vamos ver um estilinho visual Vamos com aquela azulzinha, né Ficou mais top Vamos colocar uma sirene Modelinho mais legal É, apesar que essa daqui ficou mais legal Vermelho Azul Vermelho e azul Se eu colocar azul E branco Que é a cor da viatura, né Ficou legal Aí, ó Eu acho que dá para a gente mudar a roda Aqui, ó Roda Roda 1 Ó Roda de ferro, velho Acho que eu vou ver com essas Rodinha Aqui Epa, passou Essa É, vamos ver Sirene Ah, tá Já testamos, né Beleza Tudo certo A gente vai patrulhar então com essa viatura hoje, ó A viatura escolhida por vocês Achei muito chique Essa aqui foi a que mais Eu achei bonita E aí depois, claro Quando vocês É Escolherem alguma viatura lá para a gente patrulhar A gente vamos patrulhar com elas Então vamos realizar alguns bloqueios É Nós vamos Vamos já começar abordando Esse veículo Deixa eu dar um Eu vou H Beleza Vamos aqui Realizar Uma abordagem padrão Vamos aqui É Usar bafômetro nele Não encontrei nada Está limpo Vamos checar o veículo Encontrou problemas no veículo O veículo estava em alta velocidade Beleza Vamos já aplicar uma multa Vamos Me ensinaram também o Meu colega Vim Lai Eu posso fazer isso E apertar o C Para que ele saia já com as mãos para cima Viu Aí Checo a ID dele aqui De novo Só para fazer um teste Tiago Evans Vamos revistar ele Não tem nada Está limpo E E bom Vamos liberar ele Bom Está liberado Já ganhamos um ponto Deixa eu guardar essa arma Que a gente de maneira alguma Quer Ferir ninguém Bom Vamos patrulhar Vamos fazer um bloqueio Vamos ver Realize bloqueios Em ruas Ou estradas E verifique Por problema nos veículos Beleza Então vamos fazer um bloqueio aqui Aqui Não Vamos fazer ele mais ou menos aqui Isso Aqui está Está top Desligar aqui Sai do veículo Fazendo um favor Hoje a gente está Um de boa Cone de tráfego Vamos colocar um conezinho Aqui Opa Uma pessoa desaparecida E testemunhas afirmaram Que ela foi raptada Procure Por esta pessoa E pistas Bom pessoal Acabou uma pessoa Então de ser Sequestrada Vou ter que Que ir até lá Vamos checar aqui No nosso mapa Qual que é a localização Z Aqui para dar um zoom Beleza Próxima a nossa residência Vamos ligar aqui a viatura E vamos Sair já Em disparada Ali A gente ia fazer Esse Icone aqui Já 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 Sai dali Sai 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 Abre caminho A viatura está passando Bom Ela foi Foi Rapidada Aparentemente Próxima a minha Residência Vamos Checar aqui A física do jogo Ainda não estou muito Acostumado Mas Vamos aqui Também me falaram Pessoal Vocês viram que Às vezes Apertava É Quando a pessoa Mirava em mim Eu ficava Meio Com receio De atirar Né Então Bom É Então me falaram Que Se ele mirar em mim Deixa eu Perguntar sobre Alguma atividade Aqui Então se mirarem Em mim É Eu já posso Sacar a arma E disparar Vamos pedir aqui Perguntar sobre Atividade suspeita Acredito que não Não lembro Está liberado Vai Vamos aqui Nessa porta Eita Ó Se fez assim Já posso Sacar Derrubei Opa A vítima está ali Deixa eu chamar Ambulância Tensão Total Aparentemente Nós conseguimos Conseguimos É Alvejar A pessoa Dessa vez Eu fui um pouco Rápido Então pode ver Que não Deu nada Para mim A A vítima A vítima Estava aqui Caída Não sei se vocês Repararam Mas ela Estava caída Ó Tem uma lanterninha Aqui Top Ó Também Esse jogo Aqui galera É muito Top Cara Eu gostei Para caramba Desse jogo Apesar das casas Faltarem Muita coisa Aqui uma evidência Beleza Belo trabalho Do policial Tinex E é isso aí Pessoal Lembrando Também É Estejam Adicionando No facebook Aí Para saberem Algumas informações Coisas do tipo Beleza É Tem bastante Pessoa aí Que fica Perguntando As vezes No facebook Aqui no coisa No No próprio Youtube As vezes eu fico Devendo Não consigo Estar respondendo Eu vou fazer Mas não está vindo Carro nenhum Bom Vou colocar Um aqui Colocar Outro aqui Outro aqui Nossa Temos um chamado Para um roubo Em andamento Vá até o local O mais rápido possível E prenda os criminosos Nossa E agora Como Ah É o E Pega 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 Que que é Isso É uma sombra Vai 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 Vamos ver Aqui no mapa Onde que é o QTH Nossa Lá no centro Da cidade Pessoal Vamos já Com certa Vamos Vamos Bora 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 O mais rápido Possível Pessoal Viatura 120 Por hora Que aí Vamos tentar Chegar lá O mais rápido Possível Lá no centro Da cidade Parece um roubo Em uma loja Que agora A gente Vamos ter que usar Os fusis Estamos bem No local De uma QRU De uma De onde foi Passada Vamos aqui Vamos aqui Ó Parece que tem umas Pessoas ali Do outro lado Dois pontos Verdes Se vocês repararem Ali perto Da loja Da loja De arma Nossa Olha esse caminhão Velho Eu não vou Abordar agora Porque Estamos em Ocorrência Opa Errei a rua Nossa Esse mapinha aí Perde o cara todo Velho Pelo amor de Deus Pior mapinha que tem Podia girar Junto De acordo Com Com a gente Aqui na frente Ó Vai 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 Desce 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 Vamos ver O que ele vai Passar Vamos checar Primeiro aqui A pessoa John Não sei o que O nome dele Descrição Do suspeito Um homem Adulto Camisa azul Camiseta azul Calças Preto Sapato Preto Segunda pessoa Mulher Adulto Vestido Marrom Ah tá Então o homem Tá de camiseta azul Camisa azul E calça preta Beleza Deixa eu perguntar Aqui pra ela Só pra Pra gente fazer O serviço direito Né E tá Cai na noite Homem adulto Tá Beleza Vamos Vamos voltar Voltar A viatura Beleza Já foi passado Ali mais ou menos Ó Tá bem ali Ó Vai 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 Tá aqui ó Então ó Se ele mirar Tá velho Parou Tô mirando Abati 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 Nossa velho Levei um tiro Cara É Vamos chamar uma ambulância Caramba bicho Ocorrência tensa Pessoal Ocorrência Deixa eu colocar a lanterna Deixa eu pegar A sub Vamos a caça aí Do Do casal de criminosos Ligar a lanterna Não Cancela Aparentemente deve estar aqui Deve estar aqui também A mulher Vestido marrom Senão nós vamos ter que fazer uma ronda Pelo Pelo QTH Mulher Que não Vamos fazer a procura Pessoal Nós temos que procurar ela Tomou 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 Mirou Tomou Mirou Tomou Agora na sua Ó Carteira Vamos chamar uma ambulância Nossa Perfeito velho A ambulância resgatou todos os feridos por perto Missão cumprida Perfeito Pessoal Mais uma bela missão aí Da Da equipe Você já pode terminar seu turno Nossa Nós estamos terminando aqui Tudo perfeito Vamos ir até ali no DP Pessoal Pessoal Estou gostando bastante de patrulhar aqui no No centro da cidade Porque Tem a DP Lá Certinho Para a gente estar finalizando É Também nós estamos Meio feridos Certo Era a gente no No hospital Mas primeiro a gente Vamos lá Encerrar o turno Nossa Olha só Velho Aquele mapinha Engana demais Nossa Meti a viatura ali Deixa eu ligar a luz da viatura Nossa Bom vamos 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 A gente já está aqui na chuva É para se molhar mesmo Lá na minha residência Esse videozinho Foi meio rápido Bom Parece que foi rápido Vamos ligar aqui Deixa eu ver aqui no mapa Se eu estou indo para o lado certo Isso Vou descer aqui O mapinha não ajuda nada Pessoal Na próxima aqui Para lá Sai Fih de corna Outra pessoa desaparecida Vocês viram que Teve troca de tiro Eu já estou Aparentemente Estou ferido É Então a gente tem que tomar Muito cuidado Velho Muito Muito cuidado Está aqui A residência Na mesma residência Velho Vamos desligar a viatura Não é o 5 Que eu quero Deixa eu recarregar Aqui a arma Vamos lá Com cautela Aparentemente não está Esboçando perigo Reagiu Mirou 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 Tomou Velho Agora vai ser assim Ó A vítima Liga a luz Armamento Ó O cara está no chão A vítima Vamos chamar uma ambulância Para pegar todo mundo aqui E agora nós vamos finalizar Mesmo se vir em ocorrência A gente vai finalizar o turno Porque já estamos Se arriscando demais Nossa velho Estou bagaçando hoje Nova patente Já velho Patrulheiro senhor Ó moleque Nós agimos tão bem Assim que Nossa Falar a verdade Hoje eu estou Muito Steve Estou jogando demais Então pessoal Agora nós vamos voltar ali Vamos encerrar Então lembrando pessoal Redes sociais aí do canal Está tudo na descrição Pelo amor de Deus Tem uma galerinha aí Que eu acho que não Presta atenção Solta aí a descrição Do vídeo Antes de perguntar Tem todas Bastante informação aí Não precisa estar Perguntando É O face Essas coisas Porque está tudo na descrição É só Soltar né A descrição aí Que vocês já vão ver É Coopera aí né Tenta dar uma ajudadinha Não custa nada Só chega aí A soltar a descrição Já vão ver tudo E Eu estava meio Desanimado com o canal Ainda estou um pouco Pelo rendimento Eu trabalho aí Doze horas por dia Estava pensando em terminar Alguns colegas Também não deixou Estar terminando O canal Mas Vamos ver né Vou ir tocando aí O canal Até Até quando der Está meio complicado Mas a gente vai Tentar manter Tentar Manter aí As forças Para a gente estar Mantendo o canal Então pessoal Não esqueçam né De estar soltando A descrição Então toda sexta Eu vou estar conferindo Quem Quem Comentou aí Também não precisa Estar comentando Salve Salve Se tiver salve Salve Não Comenta normal É Que eu vou estar Vou estar olhando Certinho Vou estar verificando Beleza Então não precisa Estar comentando Salve Essas coisas não Beleza pessoal Então ó Evidências coletadas Seis Pessoas socorridas Quatro Veículos checados É Veículos checados Um Criminosos presos Quatro Bagaçamos Hoje hein pessoal É isso aí Então pessoal É isso aí O vídeo vai ficando Por aqui Espero que tenham Curtido o vídeo Por aqui É melhor quando a gente Cerra o turno Espero que tenham Curtido o vídeo Se curtiu Claro Não esqueça De estar deixando Aquele like De estar se inscrevendo No canal E estar comentando Principalmente pessoal A viatura que eu usei Que eu fiz as skins Estejam comentando lá Eu acho que deu pra ver Qual que é a numeração Da blazer Esqueci de estar marcando Mas estejam comentando lá Se vocês querem Em rota Força tática Ou federal Que eu vou estar vendo Qual tem mais rotas Beleza Não sei se vai ser A quatro de novo Se vocês ainda querem A quatro né Se quiserem É só estar comentando Também Quatro 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 Que a gente vai fazer Beleza pessoal Então é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E fui